Eu sou a Iná, eu tenho 23 anos e sou estudante de Biblioteconomia da Unirinho. Eu procuro sempre estar em contexto com a cultura negra e formas de expressão de arte em qualquer forma que ela venha. O meu tema de conclusão de curso, de trabalho de conclusão de curso, vai ser sobre a memória negra na cultura brasileira. E eu acho que aqui eu vou conseguir estudar mais aplicabilidade disso, tanto para a cultura negra quanto para a cultura feminista. E eu acho que vai ser super bom.